Fala galera, aqui é o Cass e estamos aqui para um vídeo que vai ser muito diferente do vídeo normal do canal porque como você viu no título eu vou estar zerando Minecraft Hardcore em meia hora. Sim, eu decidi fazer no Hardcore porque, porque não na verdade é uma pergunta melhor né, porque você pode fazer no Hardcore, então vai ser no Hardcore mesmo. Cara, então se você curtiu a ideia de trazer vídeos assim né, diferentes que eu faço algum desafio, já deixa no comentário e também mais importante, deixa o seu like. Porque quando tem mais like eu consigo entender que você gosta do tipo de vídeo e trago sempre mais para o canal, ok? Mas então, não tem muito o que apresentar do vídeo, vai ser só isso mesmo, eu estou aqui tentando zerar o joguinho, zerar o Minecraft meia hora né, matar aquele Ender Dragon brabo do brabo em 30 minutos. E agora são exatamente 20h43 da noite, então eu tenho até as 21h03 da noite, eu não sou muito bom em matemática, mas eu acho que é até esse horário. Mentira, eu sabia que era até 9h13 sim, tá? Eu estava brincando, era só uma piada. Eu desconfio. Mas ok, pegamos aqui um pouquinho de madeira né, então já bora craftar. E essa aqui também tem que craftar rápido, fazer stick com ela, porque, eu não sei vocês, mas eu não gosto de madeira de Bétula, não sei porquê. Eu tenho um toque, eu não gosto de ver ela inventarem, então já virou stick, bora pegar aqui, fazer a nossa picaretazinha de madeira e procurar um pouquinho de preda, já achei ali. Começar a escavação toperosa e eu quero pegar mais ou menos umas 30 pedrinhas né, porque o tempo está curto, bora pegar o quanto der o mais rápido possível. E agora montar uns equipamentos bem melhores que essa picareta de madeira horrível né, que é a de pedra, também fazer a espada, a pazinha e também, muito importante, o machadinho né. Porque, a gente vai gastar bastante madeira agora no começo né, porque, meio que eu não vou tentar pegar armadura de diamante, eu acho que eu vou tentar matar um The Dragon mesmo de ferro né, porque senão vai acabar consumindo muito tempo do vídeo. Aqui tem coragem. Ah, e desculpa você tá meio corrido aqui né, porque eu nunca fiz negócio de speedrun, então se o vídeo ficar meio esquisito, foi mal aí né cara. Mas, a gente tem que procurar agora comida, porque senão vai acabar morrendo de fome, e morrer de fome assim né, é muito legal né, ainda mais quando você sai no Hardcore. Que aí vai acabar o vídeo de meia hora, em menos de meia hora, que já é mais curto do que era pra ser o curto do curto. E galera, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mano tem 6 porcos, beleza, não vou reclamar não. Deu 15 beconzitos, então, bora botar pra cozinhar a nossa Air Fryer, enquanto isso, a gente podia aproveitar e já começar a pegar um pouquinho de carvão né. Isso é sorte, vai ter até ferro na caverna cara, mas, vocês sabem assim, eu não sou muito bom com esse negócio de sorte, então, provavelmente não vai ter né, mas, quem sabe. Eita, isso aqui desce bastante ó, continuar pra cá, cobre, vou nem pegar por enquanto não, só continuar descendo mesmo, e seria bom achar um diamante né, eu não vou preocupar, tipo, ah, se eu não achar, não vou matar o Nerd Dragon, mas, se achar também, vai ser muito bom. É verdade. E bom galera, ferro eu não consegui achar, mas carvão deu 31 né, o que é bastante coisa. E também, prontinho, nosso becon cozido, e aproveitando que tá de novo, a gente podia já começar a procurar um pouquinho de Enderman né, porque, Meio que não vai ter tempo pra poder esprear uma segunda noite, e sim, eu tô com espada de madeira, ele provavelmente vai dar aquele xablau em mim, e eu vou morrer, mas é, temos que arriscar aqui, matar o esqueletinho, porque talvez a gente consiga um arco dele. E ok, tem dois creepers, e isso não é muito bom arriscar, melhor mesmo só dar o xablau no esqueleto mesmo. Então, morreu, morreu, conseguimos, duas trachinhas de alguma coisa, e beleza, minha situação aqui não tá muito legal. E eu sabia que ele ia vir, mano, se você não tá ligado, esse bicho aqui, dá mais medo que o Ender Dragon, o Eater, o Elder Guardian, e a Raid junta mano. É o zumbizinho, o mini zumbi, porque, ele dá tanto dano quanto o zumbi, e ele corre tipo, que nem o The Flash, então, eu confesso que eu tenho um certo cagaço dele. Eu vou ter quebrar essa caverna, cara, e dessa vez, a gente achou aqui um pouquinho de ferro, né, ó, temos até agora, 10, e com isso a gente consegue fazer uma picareta, uma espada, e ainda um capacete, né, então, bora procurar aqui, pelo menos, mais uns 15, pra poder fazer a armadura completa e a espada. E lembre-se, se você não derrota um inimigo, joga um inimigo contra o outro, 31 ferros foram minerados, porque, afinal, sem o ferro, nós nos ferramos, e sem nos ferrarmos, nós ganhamos o ferro da ferraria. Não sei vocês, mas eu achei isso, deveras poético. É, tá bom. E de brinde, eu matei aqui umas arinhas também, então, a gente consegue até fazer um arcozinho, né, claro que não vai ter encantamento nenhum, mas, já é alguma coisa, como também as 8 ferros dos esqueletos que a gente também matou. E, enquanto o ferro e a cozinha, cara, a gente podia aproveitar e tentar pegar mais comida ainda, porque eu acho que isso aqui ainda não vai ser suficiente. Eu fiz aquela caminhada matinal aqui em volta, e eu percebi que a gente meio que erradicou todos os animais aqui, então, é, vai ficar faltando um churrasquinho de amanhã, e eu tô falando muita cagada, porque agora tá quase chegando 21 horas e começa, sabe, aquele horário que eu começo a falar muita porcaria, Mas conseguimos aqui, já, duas partes da armadura e também uma espadinha de ferro. Por quê? Agora tá na hora, né, tá de noite de novo, de caçar alguns Enderman. Opa, aqui ele tá, então, xablau, xablau, vai, não, não, peraí, não, ok, vai, mais um, dois, três, não, não, vai morrer. Eu vou ficar aqui debaixo da árvore, porque ele é meio que, cabiçudo, ele não consegue pegar a gente debaixo, né, aquele alto pra desgraça, então, ó, que, tá, eu acho que o Creeper explodiu e o Enderman morreu. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas, valeu aí, Creeper, tamo junto. Bicha número 2, e amigão, você vai assim, meio que dar uma morrida de leves, né, ou eu vou dar uma morrida de leves. Alguém, não, peraí, peraí, tá, às vezes eu esqueço que esses Enderman aqui são fortes pra desgraça. Então, de novo, a tática da árvore, mais um, xablau, morreu, e é, não dou pro Enderpearl não. E tem esse problema, né, que às vezes você mata o bichinho e nem Enderpearl ele dropa, cara. Seguinte, eu peguei as Enderpearls e também eu acabei lembrando que, ué, tinha Glowing Saga aqui? Beleza, mas enfim, eu acabei lembrando que a gente não pode não pegar diamante, porque a gente vai ter que ir lá no Nether pra poder pegar a Blaze Rod e fazer nosso olho do fim, né. Então, tô aqui, mas vou ter que ir pras cavernas e vou ter que achar um pouquinho de diamante, né, no mínimo 3. Opa, 1, 2, 3, 4, no mínimo 5 e é exatamente 5, galera. Completamos aqui uma conquista, então, craftar de novo outra crafting table, colocar no chão e pronto. Como a gente conseguiu 5, dá pra fazer até uma picareta e de brinde uma espadinha, né, que não vai mudar assim muita coisa, mas ajudinha, a gente não pode estar recusando agora. Então, agora é só tacar aqui a nossa água, começar a pegar as Obsidians. E eu saio no bioma mais esquisito de todos, cara, porque é tipo uma planície de grama, só que sem grama. E tem até aqui o Zezinho, cara, o Zezinho vende as trocas muito porcaria, mano, mas beleza. Já bora vir aqui, colocar nossas Obsidianas, 3 pra cá, 3 pra cá, como de costume, bloquinho que não é Obsidiana nas pontas, porque a Obsidiana tá muito cara esses dias. Colocar aqui e o Zezinho quase que foi pro Nether, mas beleza. A gente vai e eu espero do fundo da alma que a gente spawne direto na fortaleza do Nether, pra poder matar o Blaze muito mais de boa, né. E... tá, eu caí no Void, beleza, estamos no teste de Carmezim e aparentemente tem fortaleza aqui, não. Demorou um pouquinho, mas achei, então agora é só procurar o Blazer mesmo, né. Então, a gente vai ter que pegar mais ou menos uma 7 do Blaze George pra poder fazer todos virar o Olho do Fim lá. Morreu, conseguimos aqui já a primeira. Eu montei uma leve barreirazinha, porque meio assim, que tem 3 Wither Skeletons pra cá, e só agora que eu lembrei que esses bichinhos são fortes pra desgraça. Morreu, e ok, não dou por cabeça de Wither, não que fosse montar muita coisa, mas seria da hora se eu dou praço, né. E, beleza, morreu. E aqui é um negócio, né, se ele encostar na gente, a gente vai pro Belé Léo. Mas é, opa, mais um pra cá, ok, conseguir essas Blaze George vai ser uma tarefa mais difícil que eu pensava. Mas como seria usado, nada é impossível, com exceção de fazer farm de guarda, isso sim é impossível. Porém, a gente conseguiu aqui 13 Olhos do Fim, e de novo, brincadeirinha de seguir o mestre, e ele foi pra... Ué, a gente foi, ok, pra esse lado, então, bora pra lá. E é, meio que agora acabou de bater 40 minutos, cara, então, negocinho de melhora, vai dar mesmo não, vai ficar só no básico mesmo, de zerar Minecraft em um vídeo só. Mesmo assim, já é coisa difícil demais, então, bora lá matar aquele dragãozinho. Já avisei que vai dar merda isso. E a Strughold está exatamente embaixo desse bloquinho, então, bora começar aqui, acabar pra baixo, né. E ok, a gente vai chegar em 5, 4, 3, 2, 1 e... Pera aí, vai lá de novo, 5, 4, 3, 2... E é, vai demorar um pouquinho. E tá explicado porque eu não ia chegar, cara, tá na camada menos 45, mas é. E como você já sabe, se tem como descer, desça, e ok, pra cá, abrir a portinha, porta de ferro quebramos. E é, a dica não deu muito certo, não. Tudo errado. E ele tem biblioteca, se fosse survival normal, né, que é uma série que a gente ia continuar, eu ia com certeza lá pegar e ok, achamos o portal. Primeiro, é claro, quebrar esse espalhão dos bichinhos do capiroto, matar esse bichão aqui, morreu. E ok, pegamos nossos olhos do fim e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 e 12. Não, pera aí. Eu falo que esses bichinhos, tipo, zumbi pequeno, traça, você tem que ter mais medo deles do que de Wither e Ender Dragon, mano. Porque eles pegam o ser de surpresa, aí dá essas coisas. Mas enfim, vamos entrar aqui no The End e ok, chegamos. E agora é só matar aquele bichão voador. Puxando aqui a pontezinha e, por favor, Ender Dragon, não venha aqui me dar uma porrada. Porque se ele der, a gente vai na passagem diretamente lá pro Void e não seria um jeito muito da hora de acabar o vídeo, né? Então, por favor, Ender Dragon, não vem pra cá agora não. E acabou com a ponte, foi direto num desses pilares, né? Então, vai ajudar bastante, eu consigo subir nele e já atirar nos outros cristais daqui de cima, né? Que é muito mais de boa. Flechinha na destruição, pronto. E agora a gente pode chegar, subir na Medrock e começar a destruir os outros. Olha só, 1 com as técnicas escocesas da Irlanda que eu aprendi. E eu acabei de falar Irlandesa da Escócia. Demência. É, esquece que eu tô falando cagada. Mas continuar aqui, né? Vai, negocinho número 4. E é, até que tá bem mais fácil aqui do que tá lá embaixo, né? Só nisso aí que os cristais já volto com vocês. E eu esqueci do balde d'água, cara. Então, eu tô descendo desse jeitinho aqui. Eu nem sabia que dava pra fazer, mas... Tá dando certo aqui. E quando eu chegar embaixo, vai ter uma festa de recepção pra mim, né? Acho que eu encarei esse maluco. Ele é meio tímido e ficou bravo comigo. Eu tô bravo, mano. Cristais destruídos. Então, agora é só vir e começar a dar xabal no Dragon. Ó, vai. Tá quase lá. Aliás, tá quase não. Falta muita coisa. Mas então... Caraca, tá indo até rápido, né? Porque a última vez que eu matei o Dragon foi com espada de madeira. E assim, demorou pra caramba. Então, agora usando diamante, parece que vai muito rapidão, né? Aí, foi mais ou menos um terço da vida dele. Ele voltou, então é. Agora só falta um pouquinhozinho de vida. E vai 5, 4, 3... E eu vou parar de fazer contagem porque eu nunca acerto o time. Mas, ó... Agora sim. 5, 4, 3, 2, 1... E pronto. Conseguimos matar o Dragon em um vídeo. Na verdade, em exatamente... Espera aí que eu vou morrer. Em exatamente 52 minutos, 40 segundos e 23 milissegundos. E aqui está o XPzinho dele. E a gente vai diretamente pro nível, ó... 63, 64, 66... Caraca, pera aí. Nível 68 de XP em um vídeo só. E pra finalizar com chave de ouro, só falta agora pegar o ovo do dragão. E onde é que o menininho foi? Pra cá. Então, quebrar. 1, 2, 3... Colocar aqui embaixo a tocha que dessa vez eu trouxe. E pronto. Temos agora o nosso ovo do dragão em só um vídeo, cara. O maluco é brabo. Mas, infelizmente, hoje vai ficar por aqui, cara. Eu espero demais você gostar desse estilo novo de vídeo, né? Que eu venho aqui e faço um desafio. Inclusive, se você souber algum desafio que você quer que eu faça, comenta aí nos comentários. Até que você não pode comentar, sei lá, numa árvore que eu não vou conseguir ler muito bem. Mas, infelizmente, como eu falei, o vídeo vai acabar agora. Te vejo em um próximo episódio. Com o presente da parte esquerda da tela. E... Fui! Fui! Fui!